Olha eu aqui na Automóveis Semi-Novos, gente, olha só, você já viu, em frente à altura da Lagoinha, Avenida Cristiano Machado, número 65, você encontra o seu carro, desde o carro prêmio ao carro popular. Dá só uma olhada aqui nesse Jeep Renegade, gente. Ele é ano 2021, esse carro aqui, ó, ele tem apenas 42 mil quilômetros rodados, é um carro completasso, é o SUV que combina com você, quer saber o preço? Tá ali, ó. Ó, lembrando, versão 1.8, preço 79 mil e 900. Agora vamos falar de quê? Vamos falar de SW4 e Volvo pra você. É isso aí, ó, dentro da Hilux, é Hilux SW4, gente, aqui pra você. Ano 2010, essa aqui, claro, a diesel completa de tudo. Quer saber o preço? Vem aqui pertinho, olha só. Aqui tá 119 mil e 900. Só não vou rasgar, porque essa tabela não é minha, né, gente? Porque abaixou. De 119 mil e 900, uma SW4, você compra aqui na automóvel por 117 mil e 900. Ao lado dela, vai andar de Volvo, hein? Avisa todo mundo que você vai andar de XC60, gente, Volvo. Dá uma olhada nessa aqui. Ano 2014, um carro completasso. Olha aqui, ó, se tá tudo aqui marcado, olha, olha aqui, ó, ó, tudo marcado, completo de tudo aqui pra você. O preço te fala agora, de 74 mil e 900 por apenas 72 mil e 900, uma XC60 T5 2014. Tá isso aí, gente, olha aqui. São vários carros, tem desde o carro prêmio ao carro popular. Você encontra aqui, eu faço o convite pra você vir aqui na Automóveis Seminovos, comprar o seu carro, que eu tenho certeza que aqui você vai encontrar.